Menina, chegou a entreguinha da Shopee, já vou abrir aqui a meia do Itolucos. Vamos ver, gente, foi duas toalhas de mesa, uma já vou colocar até na mesa, gente, uma pra essa mesa aqui de fora. Eu pedi duas toalhas de mesa de plástico, gente, cansei de toalha de pano. Aqui em casa, gente, eu não sei o que acontece, minha toalha mancha tudo, as crianças entornam as coisas. Ai, só Deus, cansei. Agora eu vou começar a comprar de plástico, eu comprei duas, uma pra mesa de fora e uma pra mesa lá de dentro. Aí eu vou abrir aqui uma estampa, gente, que eu pedi e não veio, que foi essa estampa aqui. Eu vou tentar botar a estampa que eu escolhi, se eu não esquecer, né, gente. Aí eles mandaram eu escolher, eu escolhi uma meia vermelha, como se fosse tomate, pizza, não sei, eu vou ver agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá balançando. Então, meu, essa primeira estampa foi essa aqui, essa aqui foi eu que escolhi mesmo. É de galinha, tá vendo? E, gente, essas toalhas são vida. Tá doido, você, as crianças, então, molha, adora sentar na mesa, então, Lucas, entorna muita coisa. E a água também é de entornar, entornou o paninho e tá limpo. Então, a primeira foi essa. Gente, eu comprei por 14 reais. Aqui na minha cidade tem, mas, gente, eu compro um pedaço desse aqui. Aqui é de cacau. Calma, eu compro um pedaço equivalente. Deixa eu ver pra mim aqui, mais ou menos. Nem parece. Ótimo, gente. Bem grande, ó. Coloca de quatro cadeiras. Bem grande, tá vendo? Aqui eu compro 20 reais, gente. 20 reais. Segureita. Não gostei muito, mas o cheiro tá bom. Não, não cheira não, tá forte. Gente, esse aqui é a estampa, ó. Essa aqui é a estampa que eu troquei por essa aqui. É como se fosse a estampa italiana, né, gente, ó. Tomate, macarrão, alho, tá vendo? Eu gostei, tá? Então, eu não sei. Cimentão. Aqui, ó. Cimentão. Cimentão. Era pra essa aqui ficar aqui fora, né? A outra estampa que eu marquei era pra ficar na mesa aqui de fora. Agora, eu não sei, gente. Eu acho que eu vou levar essa pra mesa lá de dentro e vou colocar essa da galinha aqui fora. Porque a outra que eu marquei, gente, era roxinho, tão bonitinho. Aí eu ia colocar nessa mesa aqui de fora. Lembrando que eu estou na varanda, né, gente, ó. Essa mesa, ela fica aqui nesse cantinho. Cadê? Ó, fica nesse cantinho. Aí eu vou... Segura aqui, Heitor. De novo. Aí eu vou colocar essa estampa, então, aqui, ó. Porque também aqui, às vezes, pode pingar chuva, né? Que fica logo aqui perto da grade. E é isso, gente. Hoje eu não tô nem gravando vídeo, gente. Mas como chegou, hoje, eu logo tô gravando pra vocês, tá? E aí a gente continua aí com o vlog, hein? De outro dia. Ui! Deixa eu colocar. Vamos colocar? Comigo é assim, gente. Tô comprando as coisas que o vlog usando. Ignora as calças do varão, né? Mais corta. Olha o ponto. Ó. Ela também é mais pra cozinha. É mais, gente? Ó, isso tá me dando gastura. Quem chamou? Quem chamou casca de bala? Eu não chamei casca de bala. Ó, gente, ó. Assim. Vai ficar esse aqui mesmo. Tá? Agora. Macarone? Que vídeo cruzado, né? Mas é isso, gente. Ficou bonitinho, tá vendo? Deixei ali. Calado! O nome é Macarone. É, deixei ali, ó. Aqui também é a grade desse cachorro. Então deixa eu arrumadinho. Vou pegar. Pega aquela cadeira lá, falador. Aquela cadeira amarela lá, ó. Que tá lá perto do portão. Vai! Pode ficar agora? O Crescento ficou no linguarudo. Vai! Escunda! Não dá ideia, não, gente. Não pode dar confiança, não. E aí, não. É aqui, ó. Tira aqui a toalha que eu tirei. Ih, gente. Eu tirar a toalha que eu tirei? Vou pegar essa água pra cá. Mara, que vídeo maluquete é esse? Bonitinho, né, Tiago? Olha, amor. Tamanho, amor. Dessa aqui, a gente compra quanto? Vou aqui na cidade? Um pedaço desse aí. Um pedaço desse aqui. A nossa cidade tá com a mãe. Vai, ele tá barato. Deve estar custando nada, nada aí. Uns quatrocentos reais. Fala sério, pai. Chega tão bobo, gente. Uns vinte reais, vinte e quatro reais. Ai, aquele unha de gavio me paga. Então valeu muito a pena. Aí, precisa levar a água lá pra dentro. E é isso, gente. Não dá nem pra falar. Fala com as seis meses a calça do varão aí. Agora eu vou colocar essa aqui, que é a tal, né? Não era essa aqui que eu pedi, mas eles mandaram mensagem pra mim. Falaram que a estampa que eu escolhi, não tinha. Essa aqui, gente, eu vou colocar aqui, ó. Ignorei minha mesinha. Mas, gente, eu amei o tamanho, olha só. Muito bom o tamanho. E o plástico também, tá? Se vocês quiserem, vocês mandam pra mim. Eu esqueço. Eu falo que eu vou deixar no link, o link na coisa, mas eu esqueço. Ai, eu falei com a mão, se você... Ah, agora eu vou... É a sua, mãe? Nossa. Pra vocês molharem. Esse aqui mesmo, acabei de chamar a atenção dele. Molhou, veio pegar um copo d'água pro pai. Gente, hoje pra mim aqui é sábado, tá? Não sei se vou continuar esse vídeo hoje. Eu acho que não. Hoje tá um dia bem tenso aqui em casa, sabe? Tenso sim, abençoado, né? A gente tem compromisso mais tarde. Vai ter festividade na igreja. Então tá difícil pra mim poder gravar. Aí hoje mesmo eu briguei com ele. Né, gente? O que acontece? A da galinha também é de cozinha, né? Mas essa aqui eu acho que não ficaria bom lá na varanda, né? Aí depois eu compro a estampadinha. Quando chegar a reposição lá, eu compro a estampadinha. Chegar a reposição na loja, eu compro a estampadinha, né? Porque foi outrazinha. Foi uma lilazinha linda que eu comprei pra botar lá fora. E é isso, gente. Pretendo comprar mais. R$13,00, gente. R$13,90. E é grossa, tá? Muito boa. Muito boa. E aí, gostaram? Eu amei, gente. Muito bonita. Bonita. Tudo a ver com cozinha, né? E é isso, gente. Comprinha chopee, já cheguei usando. Daqui a pouco eu vou passar um paninho com álcool. E agora é assim. Sujou, passou um paninho e tá limpo. Chega. Tô afim de me estressar, não. Vai ser... Agora é plástico. Toalha de plástico nas mesas, tá? Só é a mesa daqui, da copa, que eu não coloco nada. Só coloco um centrinho mesmo, assim, ó. Uma... Tá vendo? Aqui tá uma... Aqui tá um trilho, tá vendo? Ah, gente. A cortina, lembra? Eu tirei a cortina daqui pra improvisar ali na sala. Lembra? O último vídeo aí que vocês viram, ó. Aí lembrei que tinha essa cortininha de renda que eu fiz pro... Lá pra cozinha. Gente, ficou uma gracinha aqui. Olha que fofinho. Olha, não sei se tá ficando... Que a iluminação aqui é mais escurinha, né? Ela é mais ambiente. Aí eu não sei como tá aí pra vocês. Mas eu amei, gente, ó. Aqui é... Uma sacola da 4ª Estação. Mara, por que você não tá gravando? Você tá vendendo 4ª Estação? Não, gente. Eu não tô vendendo mais 4ª Estação. Tô vendendo em Liochima. Pra cá, pra mim, tá um pedido. Eu não tô tendo pedido desses catálogos. Mas aí tem uma pessoa da minha família que tá vendendo pra mim. Ah, Mara, aqui tem... Aqui minha cliente aqui quer. Então, só. Então você vai vendendo. Tá bom? Aí a pessoa vende. Aí chega aqui em casa. Porque lá é muito difícil pra chegar. Aliás, lá não chega. Aí chega aqui em casa. E... Caleb sempre leva. Tá? Mas caso vocês queimarem. Ah, mas alguém daqui quer. Ai, Mara, deixa eu ver sua revista. Eu tenho revista, tá, gente? Só tô dando mesmo quem pede. Por enquanto não tá aparecendo muitos clientes. Gente, essas lojinhas. Agora, então, inaugurou a loja 20 aqui da minha cidade. Que eu tô doida, gente, pra ir lá. Ir lá com dinheiro, gente. Vocês ficam loucas. Loucas. A quantidade de coisa por 20 reais. Que você fica assim. Não acredito. Então, tá caindo muito as minhas vendas. Aliás, caiu, né? Tá lá embaixo. Então, tô tirando minha renda aí de outras maneiras. Mas a catálogo eu não tô vendendo mais. Boa tarde, menina. Tudo bem com você? Boa tarde, mãe. Ignore, gente. O valor de quê? Ignore, gente. Ignore a bagunça de Ita Lucas ali na mesa. É normal, sabe? Tô na cozinha. Ele tá ali. Tô passada. Ele vai. Gente, hoje é segunda-feira. Hoje é outro dia. Procurar meu tripé, gente. Não sei onde vou pegar meu tripé. Vamos começar aí o vlog pra vocês. Vocês viram aí, né? Um pedacinho do início do vídeo aí, né? Chegou duas toalhas de mesa, né? De plástico. Agora vai ser assim, gente. Só vai dar toalha de mesa de plástico em casa. Sem paciência, né? Passa um paninho. Tá limpo. Ah, eu não quero um troco. Quero trocar. Troca. Passa um paninho em guarda. Deixa o guardadinho em troca. Coloca outro. Porque, gente, vou falar uma coisa. Faça não. Entorna isso. Entorna aquilo. E dá a bolu. Ah, dá pra mim não. Chega. Gente, então é isso. Hoje é segunda-feira. Casa de perna pro ar. E o tripé o tempo todo esteve aqui. Eu já vim aqui uns dez vezes ao tripé. Vou começar, gente, ajeitando aqui o quarto. Vou trocar esse lençol da cama. Ó. Vou trocar esse lençol. Vou juntar algumas, tipo, gigando aqui. O banheiro, gente, eu já dei uma limpezinha nele. Então, não tá sujo. Só vou puxar a descarga mesmo e jogar um cheirinho nele. Já estreguei o chão ontem. Já passei um pano no azulejo. E é isso. Bora trabalhar. Falar menos, trabalhar mais. E... Meu tripé tá meio bambu, gente. O que que tá acontecendo? E é isso, gente. Bora nessa. Tá bom? Deus abençoe a semana de vocês. Hoje, pra mim, é segunda-feira. Mas acho que esse vídeo... Gente... Tá bambu aqui, gente. Eu acho que esse vídeo vai lá pra vocês na... E... Que bom aí, gente. Vai ao ar pra vocês esse vídeo na terça-feira, né? Meus vídeos programados acabou. Agora é hora de correr atrás do prejuízo. Então, vamos lá trabalhar um pouquinho. Dinheiro não cai todo mês. Mas quando cai, né? É bem-vindo. Ajuda a pagar uma conta. Ajuda a pagar o leite das cria. E vamos trabalhar, tá? Às vezes as pessoas pensam que... Ai, gente, que tem canal. Ai, não que faz nada da vida. Gente, gravar não é fácil. Oi, tô indo. Tá bom, gente? Então é isso. Bora lá. Tá bom, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Então meninas, é, deu uma ajeitadinha aqui no quarto, meninas, gente, coloquei os lençolzinhos bem velhinho mesmo, sabe, mais limpinho, cheirosinho, troquei lençol, troquei fronha, é, tirei poeirinha dos móveis, passei um paninho só com água mesmo, gente, um pouquinho de água sanitária aqui no chão, e tá tudo limpinho, glória a Deus, aqui no quarto já até apaguei a luz, gente, mas ó, também tá arrumadinho, tudo limpinho, passei um paninho também, tentei dar uma ajeitada aí, gente, foi ontem, né, aqui nessa estante, mas é assim mesmo, gente, sai do lugar, não fica totalmente direitinho, tá, gente? Eu iniciei o vídeo dando boa tarde a vocês, gente, mas é meio dia, tá? Era, era, né, o lugar deve ser um pouco, é, e a água tinha acabado de ir pra escola, Maria hoje não teve aula, Heitor Lucas também já tá em casa, e é isso, agora eu vou, eu iria pegar essas louças aqui agora pra lavar, ó, um pouquinho de louça pra lavar, Já que Maria tá em casa, graças a Deus, ela lava a louça, pra mamãe, e eu vou lavar a roupa, aproveitar que tá algum tempinho, sabe, ventando, fresquinho, e vai secar rápido, porque, né, eu vou se atribuir, olha, delícia, delícia, gente, ó, bem fresquinho, ó, tá vendo? Aí, deixa eu mostrar pra vocês, eu iniciei o vídeo aí, né, o vídeo que eu gravei foi sábado, que chegou as toalhas, e olha a novidade aqui na varanda, Tiago achou, gente, uma mesa, na reciclagem, aqui na rua mesmo, acho que foi alguém colocar pra fora, gente, que mesa boa, aí Tiago foi lá e pegou, aí eu fui e coloquei aqui, gente, ó, Quando a gente vai fazer reunião em família, faz um almoço, né, aí só agradece, a gente se reúne aqui, é, churrasco, e ela é, tá vendo? Alguém foi e colocou uma madeira por cima dela, os pés é de uma toalha mesmo, de uma mesa mesmo, deixa eu tirar da câmera de amplitude pra vocês verem, ela é grande. Olha aí, gente, ficou bonitinho, tá vendo? Almoço, 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 sangue do cordeiro, olha quem chega, ele é assim, gente, do nada, ele tá no centro, ele tá aqui, ei, pode ir voltando. E? Volte. Trouxe o que de bom pra mim? Hum? Ah, tá em nada, tá em nada, trouxe dívida. Olha o nome que ele é, olha, parece que ele é, tá lá, tá cá, falou aí pras meninas. Hum, 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 é isso aí, gente, bem? E é isso, gente Bonitinha, né? A mesa Bonitinha não, boa Aí o Thiago achou Ela é grande, gente Ela é seis lugares Seis lugares Ó, é bem grande Aí deixei, tanto que a toalha é de quatro lugares Tá vendo? Aí ficou um pouquinho Vocês veem como a toalha é boa, gente Quase cobriu a mesa de seis lugares Ficou só uma pontinha Tá vendo? E é isso, meninas, gratidão a Deus Agora eu vou Coloquei esse caixote aqui Coloquei essas plantinhas mais pra cá Abri mais um pouco aí das plantas Aqui, abri mais um pouquinho Aí das plantas Ficou bonitinho, né? Aí fico vigiando a Iago, a Iago fala, mãe, eu vou jogar bola Aí eu já fico doida, mãe, é Iago, pelo amor de Deus Vai quebrar minhas plantas E é isso, gente Vou lavar roupinha agora Muita roupa Só que eu tirei lá de dentro Se bem também que não tem muita roupa Eu mesmo falo, eu mesmo desconstrói o que eu falo Porque eu lembrei agora que essas roupas aqui Tá vendo? Essas roupas, tá tudo embolado Aqui, tudo embolado Elas lavei ontem Então já tá tanto sequinha Inclusive eu vou botar na mesa lá fora Vou dobrar essas roupas E essas roupas seriam as roupas que eu lavaria hoje também Então, pensando bem, não tem muita roupa Ah, gente, aqui também eu dei uma Tirei aquela mesa enorme que tava aqui Tava pegando muito espaço Entendeu? Embaixo tem tranqueirinha que não tem onde a gente jogar Mas, gente, tava pegando muito espaço Muito espaço mesmo E aí, quando eu uso o fogão Esse fogão aqui, gente, ó É o que eu vim lá Que eu trouxe lá de cima Quando eu uso o fogão Eu não consegui abrir, né? Abri a porta pra usar o forno Que eu uso o forno aqui Faço fritura Que é a minha areazinha aqui de lavar, ó Aí o que acontece? Eu fui botar essa mesinha Que tava lá fora aqui Coloquei os materiais de limpeza Que eu quero que o Thiago reboque aqui, ó Porque aqui que eu vou botar uma prateleira Vou pintar E vou botar duas prateleiras aqui Pra colocar os materiais de limpeza Mas por enquanto tá aqui Vocês gostaram, gente? Não tá? Ai, Maria, que coisa linda Não tá, gente Tem umas coisas ali por cima Mas... Vai enjoado Tirei do quarto Que eu tava lavando lá Aqui eu sempre coloco, gente Um poninho em cima Da centrífuga Mas daqui a pouco Já vou começar a trabalhar Gente, essas roupas aqui, ó Eu tirei de lá de dentro Tá vendo? São essas roupas aqui Que eu vou lavar Vou lavar Agora já vou ligar A mangueira, ó A gente ainda usa essa mangueira Porque o Thiago ainda vai colocar As torneiras aqui Porque vai ser bem difícil, gente Porque a nossa caixa d'água É lá em cima No terraço da minha sogra Então o Thiago tem que ver um jeito De passar esse cano por aqui Pra chegar até aqui E esse cano aqui É água que sai do terraço Da minha sogra E vai lá pra fora Lá pra rua Né? Um ganamento lá da frente Gente, então é isso Tá bom? Deixa eu lavar a roupa Graças a Deus Minha bichinha é velhinha Mas me ajuda muito Tem a benção, né? Que a amiga Joyce Mandou aqui Gente, Jesus Se eu imaginar Não imagino mais ficar sem Inclusive, gente Eu nem falo muito com vocês Porque às vezes a gente fala Ah, Mara, é só reclamo Não reclamo não, gente Mas tem coisa que acontece Durante o dia Que do dia a dia Que é normal a gente falar Ó, gente O meu pulso está inchado Tá? Está inchado Eu sempre tive problema Num braço Sempre não, gente Foi desde a Covid Eu não sei porquê O sismo que foi Depois da vacina da Covid Porque é o mesmo braço Da vacina Que eu tomei a vacina Mas muitas pessoas Podem botar no comentário Mara, não tem nada a ver Então, gente Minha mãe tinha problema De bucite E eu, pelo jeito Peguei esse problema dela Tá? Então, gente Foi aqui Semana passada Eu fui tirar a roupa Do tanque Porque, gente Para levar na centrífuga Eu tenho que tirar ela daqui E colocar ela aqui Certo? Eu coloco ela aqui Para descer a água, né, gente Porque eu não consigo tossir Então, desce a água Depois, quando ela está úmida Aí sim Não úmida É Tira o excesso da água Depois eu levo nessa Bença dos céus, né Que eu fui abençoada Pela minha amiga Então Nesse tirar Eu fui Peguei no braço Comecei a tirar Veio umas três peças junto Quando eu puxei E também com a máquina desligada Tá, gente? Estou usando um tanquinho desligado Quando eu faço isso Está desligado Estou com maior precaução Nisso aí, gente Então, quando eu puxei, gente Eu não sei o que aconteceu O meu pulso fez isso aqui, ó Ele virou Essa aqui Essa mão aqui, ó Gente, quando ele virou Gente, eu não consigo mais fazer Esse movimento Assim eu consigo Mas se eu virar para trás E for, sabe? Não sei o que acontece, gente Foi alguma coisa aqui Que deu mal jeito E, gente Está horrível Até para lavar a louça Tudo que eu faço Com a mão direita Ontem eu fui abrir A porta do carro Aí tem a alavanca Que puxa Gente, quando eu puxei Menina, eu vi estrelas Então eu estou com o pulso inchado Né? Aí eu estou querendo ver Se eu vou num farmacêutico aqui Porque, gente Médico aqui só Jesus, né Eu estou, gente Com a ultrassom desse braço Para fazer Raio-X Eu ultrassom raio-X Vai fazer três anos, gente Que está no sistema do SUS Três anos Então a gente bate as botas A gente morre A gente sabe que tem Porque se depender Do sistema do SUS Só Deus Então, gente Então eu falei que eu não ia falar Estou falando sem parar Já estou sete minutos Falando com vocês Vou lavar a roupa agora Tá bom? Vamos lá Vou dobrar aquelas do corredor E vou começar a lavar roupa Eu vou começar a lavar roupa Eu vou passar por aí E vou passar por aí E vou passar por aí Obrigado.